Oi, gente, tudo bem? Feliz quarta? Não, terça? Que tem hoje? Terça-feira. Feliz terça-feira! Vamos passear Pongo! O Pongo tá precisando ir passear lá fora e eu estou com preguiça de tirar minha calça de ficar em casa. Eu vou simplesmente colocar uma outra calça por cima. Olha só, gente, a neve está indo toda embora já de novo. Choveu um monte. Olha que legal que os nossos vizinhos fizeram. Pera aí, Pongo. Eles fizeram um iglu e juntaram um monte de neve, assim, do jardim inteiro e fizeram um iglu. Só que ele também já está derretendo agora. Há umas duas semanas, mais ou menos, duas ou três já, não sei, O irmão do Dani veio visitar a gente e a minha cunhada, né? O Thiago e a Dani. E, gente, eu estava editando o vídeo agora e me matando de rir sozinha, relembrando os momentos com eles. A gente deu muita risada com eles. Então, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como foi os primeiros dias com eles aqui. E eu espero que vocês curtam. E faz quanto tempo que você não vê o seu irmão? Eu não vejo ele fazem cinco anos. Cinco anos. Pergunta do dia. Quantos anos ou quanto tempo você ficou, o máximo de tempo, sem ver alguém da sua família? Próximo, assim, né? Pai, mãe, irmão. Vídeo. Vídeo. Ah, vídeo. Vem filmas. Hã? Filmas. Para o YouTube. Para o YouTube? Sim, youtuber. Sim. Eu gosto de português. Sim, vocês também? Eu não sou espanhol e sou italiano. Perdeu o trauma. Posso filmar vocês? Eu entendo um pouquinho. Posso? Eu, por que não? Desoi Brasil. De Brasil. Suxto. Lux oficial. Segue esse canal, esse chanel. Como se diz? Segue? Como se diz? Segue? Ah, sim. Segue-me, segue-me. Eu entendo, não? Segue-me, é bom. Segue-me. Seguei... 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 Não perde o seguro. Seguei... 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 Salve,ードim disse. Seguei... Seguei... Não perde se... Seguei... Andando, yeee! Paramos de novo Tá, o nome do jogo é o que você prefere? Calma Você prefere ficar sem coxinha pelo resto da vida ou fica... Leia, Carol Eu não posso, eu não posso O nome é isso Ou sem pastel Ficar com coxinha pelo resto da vida ou ficar grudento pelo resto da vida? Não, coxinha é doceira Ah, eu confio coxinha Não, eu prefiro ficar grudento Com coxinha não é de Deus Por isso que eu não gosto de coxinha Grudento também não Mas imagina que você tem toda essa coxinha assim, tipo coxinha, tipo público Não Você prefere ter coxinha pelo resto da vida? Sim, porque você é coxinha Não, não diz que é em tudo Pode ser só aqui no lobo da orelha Ai, no lobo da orelha Eu gostaria Eu gostaria Você ia andar com as mãos Você ia andar virando extreminho assim Porque seriam muitas pernas Se minhas pernas fossem no tamanho do meu dedo, eu ia ser um cotoco Então, por isso que é melhor o dedo do tamanho da perna Que raiva desse trânsito Pô, a gente podia ir direto pra casa da tia, eu acho Ligava a Paulinha, a gente deixou melhor e ia chegar às seis e meia Acho que vai ter que tirar Escovar os dentes com a escova de um estranho pelo resto da vida? Ou tomar um copo de saliva de cachorro só uma vez? Ah, e a saliva do cachorro? É, eu também Só se fosse do pongo Ai, de qualquer cachorro Ui, mas saliva, como é que você vai engolir saliva? Comer cocô com gosto de chocolate ou comer chocolate com gosto de cocô? Chocolate com gosto de cocô Chocolate com gosto de cocô Chocolate com gosto de cocô, porque daí o aroma que eles adicionam Tipo a balinha do Harry Potter lá Cocô vem em todas as bactérias Tem um gostinho bom e vai ser nojento É, vai ser nojento, vai ser cocô Eu prefiro comer chocolate com gosto de cocô Mas pensa no cocô, Dani Eu pensei Mas eu vou saber, não, beleza É chocolate Mas você vai vomitar Ok Mas não vai ficar doente, pelo menos A gente tá a uma hora e vinte já nesse trânsito Você prefere saber quando vai morrer ou saber como vai morrer? Ai, como? Como? Quando? Imagina se você vai encontrando a data E se você, tipo Você, por exemplo Sabe que vai morrer no trânsito Toda vez que você sair de carro você vai Vai, tipo Vai, tipo Vai saber quando você vai morrer Você, tipo Ai, vou morrer daqui 3 anos Imagina se você quiser Eu prefiro saber quando Eu faço tudo de qualquer hora Mas aí você aproveita, é Você aproveita pra fazer tudo que você quer Antes de morrer Quanto? Eu ia pular de paraquedas e sem paraquedas Você sabe que não vai morrer? Não vai morrer e só vai ficar tetraplédico no hospital esperando o dia de morrer daí Não, depois alguém pula assim e me... sabe? Me dá um palaquedro de avista Isso não fazia parte da família Vai virar um dragão e pegar ele Gente, acabou as perguntas, mas acabou o trânsito O que você prefere? Fazer um piercing ou mesmo? Ou Ou Ela nem tem o o Ainda vai conseguir falar isso Super sexo Imagina eu no trabalho com a camisa branca Com a argolinha Mas tem aquele que é só a bolinha de cada lado Hum Que bonitinho Ele atravessou de um até o outro assim Por puxar pra perto assim Olha aí, olha Aumenta o peito 9 pessoas Ter 20 filhos durante a sua vida Ou não poder conceb... Ter 20 filhos durante toda a sua vida Ou não poder conceber ou adotar nunca Ah não, daí eu não sabia da outra opção, né? É, ter 20 filhos É, poxa Nossa, ainda mais se for tipo de 10 em 10... Não, de 10 em 10 anos também não Ah, por que 20? De 10 em 10 anos? A gente tem quantos anos A Dani é a mulher mais velha da história Ter filhos Beleza Tem que ser um por ano Tem que ser um por ano É, um por ano Tem que ser um por ano Pra você ter assim Eu acho que... Depois do quinto Você não tem nem mais dor de parto É só... Não, mas eu acho que nem dá 20 não tem como Acho que não, né? A mulher morre antes de alguma complicação Será? Será? Não dá Será que é a maior família Tipo, a mulher que tem mais filhos Assim que nasceu É Quanto? 24 Vocês não vão acreditar 62 Qual? 69 filhos Mentira Naturais? Sim Ela teve 16 gêmeos 7 trigêmeos E 4 quadrigêmeos Não nem conhece filhos É Você não sabe nem... Não tem nem nome no mundo Pra andar por 69 filhos 1, 2, 3, 4 É, o número 1 ele deu Gente... Chegamos em Zurique A gente tem talvez 10 minutos pra andar aqui rapidinho Só ver a árvore cantante O Dani foi tentar deixar o carro em algum lugar Mas foi um estresse A gente levou 2 horas pra entrar aqui E... E agora a gente já tem que ir pro próximo compromisso Em.... Música Pongo, tá gostando, amor, das luzinhas de Natal? Tá? O carro a gente falou umas 5 mil vezes, eu odeio o Zurique, eu odeio o Zurique, eu odeio o Zurique Agora vendo essas luzinhas e tipo, ai eu amo o Zurique Não, mas é, a gente odeia vir para o Zurique de carro, porque aquele trecho é muito, muito Mas não é sempre assim? Quase Mas vale a pena, né? Olha que lindo Música 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 Música